Você que não vai vir aqui a frente, se dirigir a frente para receber oração, Então, por gentileza, vamos nos ajoelhar, agradecer a Deus, faça a sua oração diante do Senhor, agradeça a Deus por esses momentos, estão felizes na presença do Senhor. Inclamamos o nome de Jesus Inclamamos o nome de Jesus Inclamamos o nome, o nome de Jesus E Ele é tudo ajuda a carregar a cruz Inclamamos o nome, o nome de Jesus 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 Ele nos ajuda a carregar a cruz 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 Tuas águas agora Vai cantar Tuas Águas? Foi? Foi? Entro Verso Verso Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar A presença é o meu lugar Vai, vai e separa Oh, oh, oh Vai, vai e separa Eu separo a Ti E ao Te contemplar Sua glória é sobre mim Transforma-me Bridge O meu amor Enche-me Com Teu amor E não dá tempo Em as águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Quero contemplar Tua presença é o meu lugar Quero contemplar Quero contemplar Tua presença é o meu lugar Com quem Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Cada paz que separa Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Com quem a Tua presença é o meu lugar Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar sua presença É o meu lugar, nada vai me separar Teu amor 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 Glória a Deus Glória a Deus Tô com problema de clique hoje, hein? O Reginaldo e o Joel Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo?